Eu ando meio problemático, mas o problema nunca foi o ato de lidar com tanta gente E sim o fato dessa minha perda de afeto, que sozinho quase sempre eu sou escravo da minha mente Uns amigos saíram do meu lado, alegando que meu ego me deixou cego de vez O foda é cês achar que humildade é ter que se sentir culpado por fazer o que cês não fez Que se foda vocês, isso aqui não é meu plano, é destino E eu já sabia desde menino, que ia salvar gente com esses hino E hoje em dia é um paco de dinheiro em cada esquina que eu rimo E eu rimo pra caralho mano, rodeio o rio todo batalhando Seis anos não são seis horas mano, eu converso com seres de outro plano E quanto mais eu vejo eles, mais odeio ser humano Minha vida corre, corre, quando ela vem sempre chove E é difícil de decidir Se meus inimigos se escondem, hoje é dia de nós ir a caça Então corre, corre, quando ela vem sempre chove E é difícil de decidir Se meus inimigos se escondem, hoje é dia de nós ir a caça Maluco, mandado de moto, atividade aí no bloco Que o dois pita de binóculo Esse ano eu fico rico Com florinha chilena pra cortar seu dor de bico Esse cara é meio esquisito, matamos seu malvado favorito Cansei desses refrão com flopão e ovo frito Meu bonde nunca paga amigo, filhos de mãe solteira Mas eu sou o brau e você é o que? Amigo corre, igual Forrest Gump, zigue-zague, cê não morre Já vi meu padrasto, vem me criticar de corre Já voltei na chuva, perdi o guarda-chuva Enquadrado na curva, comi ignorância enorme Em bango, 50 graus de febre Calibre 4-4, cálice Antes que eu te quebre Um quilo de rima, nada breve Carta é o MC's, tô sentindo o clima, nada leve Correria até o jogo virar Hoje é tudo nosso, agora assiste nós jogar A vida me fez assim Inimigo perto do fim Vim de perto quem corre por mim Correria até o jogo virar Hoje é tudo nosso, agora assiste nós jogar A vida me fez assim Inimigo perto do fim Vim de perto quem corre por mim Converso que tenho vivido o plano do século A fé é forte, mas o mal faz eco A raza é sincera, mas eu sempre peco Acelerando na curva, inimigo tá na garupa Da meia meia zero, eu quero Chuva de garopa, deixo a culpa pra quem quer outra vida Então garota, melhor entender a fita Chamã tá na linha, essa vida louca é corrida Por causa ideia, nossa média é uns 10 níveis acima Pega a visão Eu tô bebendo todo dia Fudendo todo dia Pra tentar quebrar a rotina desse maldito lugar Esse caú tem todo dia Entende a ironia do enredo Que já dá pra imaginar até o final Sem neurose Se cruzar a linha, se esporte Se pagar de lock, fica em choque Sabe, vendo o mundo é pequeno Cuidado pra nascer dentro da que vai passar por menos Reserva de magrão E os mano ainda correm por mim Por isso eu não penso no fim As mina ainda dói tão afim Os fêmeos nunca vão subir Minha vida é corre, corre Quando ela vem sempre chove E é difícil de decidir Se meus inimigos se escondem Hoje é dia de nós ir a caça Então corre, corre Quando ela vem sempre chove E é difícil de decidir Se meus inimigos se escondem Hoje é dia de nós ir a caça Peço que perdoe esses caras Eles só falam Yeah Eles falam e não sabem Põe envolvimento dos criando problema Quanto dos nossos se foram pelo sonho Sem papo de cadeira Com grana pra bancar meu luxo e meu sonho Rindo na cara do perigo Eu não duvido, eu divido O meu rival tá perdido Yeah Meus inimigos fudidos É Já faz um tempo que eu saí de casa Com aquela certeza de um talvez Oportunidades pelo sim, pelo não Mas só eu determino minha vez Ainda sou o jogo, nigga Cuspe no fogo, nigga Yeah Desejo ouro pros meus nigga E os inimigos me aplaudir quando me ver vencer Eu falei Pra cê não entrar nesse jogo, nigga Sem munição pra trocar Pra trocar Pra trocar A pistola na tacara Pronta pro file ou dispara Quantos desses caras vão te ajudar? Fala Todo mundo fala demais Um quilo é o bicho Papão reto Mas pesamos muito mais Nós somos os cara Que cês chamam pra matar os cara Que eles chamam pra matar o cara Mais forte Para Se não nós dispara Dois tiram na cara Isso tua porra da manha Tu é um cara de sorte Minha Glock canta mais que eu Força de Zeus Pros meus Liguei pra Deus, tá sem sinal São dez dos seus Pra tentar meus Cê quer subir vem no sapato Ligo o alerta ao funeral Então corre, corre Reza velho enquanto o balão sobe Glock Pega quando tu ouve meu nome Some Hoje você morre Chama a meia-noite Tá virando lobisomem Ai...